Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Uma família foi feita refém de criminosos na noite de ontem no interior de Sentinel do Sul. Conforme as informações de uma propriedade rural onde estava a família, foram roubados celulares, carnes, um compressor de ar avaliado em R$ 1.500 e cinco quadriciclos. A família foi liberada pelos indivíduos somente na manhã de hoje. Felizmente, ninguém ficou ferido. Não foram informadas maiores informações sobre o caso para não prejudicar nas investigações. O caso já foi registrado na Delegacia de Polícia de Itapes e seguirá sobre os cuidados do setor de investigações.